Música Olha, eu gostei muitíssimo de estar aqui Conhecendo o Fora do Eixo, conhecendo o Pablo Capilher Os companheiros que estão aqui na casa Eu acho a proposta uma proposta muito contemporânea Muito humana, muito necessária Nesse mundo de hoje E é o que eu estava dizendo a ele Nós estamos no mesmo lado do balcão Nós do Projeto Mortinari E eles aqui do Fora do Eixo Música Você não tinha ideia de que ir a cara Radical Comprometido, en serio E sejam bem-vindos E sejam bem-vindos E conhecer outros livros que já é de novo E a estruturação horizontal E os participantes Os participantes em seu salto E sejam bem-vindos E os sonhos com os companheiros Música Música não é um trem que a galera tá ligado, não é igual em São Paulo, saca, aqui já posicionado e pá, isso é bom porque é virgem, saca, não é um trem que em São Paulo já fez um jogo mais pesado, saca, não é aquele que você precisa estourar nacional, saca. O Fora do Eixo fez uma rodada de conversa com a Secretaria de Administração da Cultura e a ideia dessa rodada de conversa é que não vamos lá debater com a Secretaria os nossos projetos, as nossas ações, vamos sim tentar fazer uma abertura do diálogo maior. Isso é bom, vamos sim, vamos sim. Vamos lá.